Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Areia Miniaturas, o colecionismo perto de você. Acabei de chegar do serviço, tô com cabelo molhado aqui, mas a gente dá um jeito, joga pra cá, joga pra lá e estamos prontos pra gravar mais um vídeo bacana aqui pra vocês. Afinal, toda semana tem vídeo novo aqui no canal e eu não posso deixar vocês na mão. Bom, a correria é grande, mas a gente sempre amou um tempinho pra trazer conteúdo bacana aqui pra vocês, galera. De verdade, de coração. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, primeiramente, uma das miniaturas que ficou faltando no vídeo das T1. Até o Vinícius Gambo me cobrou, falou, pô, você não mostrou duas T1 lá da sua coleção? Eu falei, caraca, véi, tô ficando, véi. Tô esquecendo das coisas. Infelizmente, esqueci duas T1, vou mostrar no vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês um protetor de blister que eu ganhei de um inscrito aqui do canal e vou mostrar também uma coleção muito bacana minha, que muita gente fica me zoando, mas eu não tô nem aí porque eu coleciono, acho da hora e eu vou mostrar pra vocês. Então não saiam daí, hein? Fiquem até o final, já deixa aquele like bacana, já se inscreve aí no canal e bora lá. Chega de enrolação, roda a vinheta e bora lá para mais um vídeo aqui do canal da Aré Miniaturas. Bom, pessoal, subi aqui no banquinho de antemão. Essas aqui são as T1 que eu não mostrei no último vídeo, da Máfia das Ninjas, customizada pelo 88 da E-Cast, meu amigo João Ricardo. Inclusive, essa daqui também foi ele, eu coloquei as três aqui, uma do ladinho da outra. Então tá pago. Tô mostrando aí pra vocês as miniaturas que eu esqueci de mostrar no último vídeo. Enfim, hoje eu quero mostrar pra vocês bastante coisa, hein? Então vem comigo. Olha só o que eu ganhei, ó. Essa tábua aqui, ó. Um porta blister. E eu já coloquei aqui algumas miniaturas, ó, da minha coleção. Não sei se eu já mostrei pra vocês, se eu não mostrei. Vou mostrar agora. Essa Kawasaki Ninja aqui do filme Top Gun. Muito bacana, retrô. Miniatura da Cruella. Aqui é outro jato do Top Gun também, do novo filme que vai lançar agora. Jato da Mulher Maravilha. Temos Delorean aqui do... Que anda no trem, né? Essas rodas são de plásticos. Que ela anda no trem não, né? Que ela anda nos trilhos do trem, né? Quem assistiu a trilogia aí... Meu, esse é um dos filmes mais tops, assim, que eu lembro. Quando eu era criança eu assistia. Eu não era nem nascido quando lançou. Mas na minha infância eu assisti, ó. Tem três modelos aqui diferentes. Retró mais recente, esse de baixo. Esse aqui já é um retrô, acho que de 2018, por aí. E esse daqui também recente, de 2019. As datas, assim, os anos eu não lembro de cabeça. Mas são miniaturas muito tops. O do Rugrats, que é um desenho de quando eu era criança. Passava na TV Globinho, se não me engano, no SBT. Não lembro agora de cabeça também. Chegar na minha idade vocês vão ver, viu? 25 anos, difícil. Brincadeira, galera. Olha essa aqui que da hora, ó. Eu tenho a mainline e tenho essa versão. Muito louco. Agora esses aqui também sensacional, cara. Esses Pizza Planet aqui, ó. Esse de cima aqui, ó. Apareceu no filme da Valente. Aquela menina dos cabelinhos cacheados, ruivos. O tradicional do Toy Story. E aqui minha coleção de... Tá meio escuro aqui, galera. Que eu tô num lugar aqui meio ruim. Mas vamos que vamos. Minha coleção de Austin Minivan. Esse ano vai lançar mais uma. Da linha 50 anos. Ó, do Scooby-Doo, da Lerquina. Vale uma nota essa daqui, cara. Tá valendo aí uma graninha, viu? A do Scooby-Doo, que eu gosto pra caramba. A dos Beatles, sensacional. A do Pitbull. Top, tinha uma repetida. Acabei vendendo no evento do SP Daycast. Essa daqui da Wonder Woman. Da Mulher Maravilha. Olha só o que tem aqui, ó. Agora eu vou criar coragem. Vou abrir pra coleção. Mulevarzinho. Essas daqui estão aqui de intrusa, viu? Que não é o meu foco, não. Depois eu vou fazer uma eventual troca. Algum rolo com algum amigo aí. Algum evento, tudo mais. Falando em evento, pessoal. Vai ter um evento muito bacana. Vamos deixar o banner aqui, ó. Pra vocês, ó. Vamos deixar o banner do evento aqui pra vocês. Este é o evento que vai ter este final de semana aqui em São Paulo. Organizado pela Mônica do Daycast Club Brasil. Um evento muito bacana. Quem tiver a oportunidade de ir, encosta lá. Vamos tirar uma foto junto. Vamos conversar, trocar uma ideia. Uma resenha saudável e bacana sobre o colecionismo. Então fica o convite aí pra vocês, beleza? Agora vem aqui que eu quero mostrar umas miniaturas da minha coleção pra vocês. Agora sim, pessoal. Estamos no nosso estúdio. Cortei as unhas aqui. Porque não dá, né? Unha do Zé do Caixão. Não dá, não. Miniatura da Barbie. Vou mostrar pra vocês minha coleção da Barbie. Gosto pra caramba desse tema aqui. Quando lança, eu fico doido atrás dessas miniaturas. Gosto demais desse tema. Tem um caminhãozinho da Barbie que eu não tenho. Se eu achar na internet, vou deixar a foto aqui pra vocês. Não sei se eu vou achar, mas se achar, estará aí. E gosto muito desse caminhãozinho. Eu quero ter na minha coleção um dia. Sou fã desse tema, cara. Ó, o furgãozinho que lançou recentemente. Licenciamento de 2020. Muito bacana, cara, essa miniatura aqui, ó. Muito bacana mesmo. E ela abre aqui, ó. Se não me engano. Cadê? Aqui, ó. Ih, agora eu cortei a unha. Tá vendo pra que serve a unha grande? Pra essas horas. Ali, ó. E abre. Que bacana. Que legal, ó. Muito show. E eu também faço elas lacradinhas. Tem umas variações aqui de cartela. Ó. Essa cartela aqui, que foi a primeira que lançou, né. Cartela curta. Tem o número 59 ali, ó. Tá vendo? Bem bacana. Tem a cartela grande também. Ó. Cartela grandona e a pequenininha. Também 59 em cima. Deixando aqui. De canto. E vocês? Colecionando na cartela. Lacrado. Coleciona cartela curta. Cartela longa. Tem um monte de amigos que coleciona, viu. Ó. Essa aqui na cartela. Essa aqui, luz. Bem bacana também. Tenho essa daqui, que é a mais top, né. Por causa da cartela. Muito louca essa miniatura. Essa daqui já tem o número 60. Que é com comemoração. Não falei, né. Essa daqui é 59 anos da Barbie. E essa daqui, 60 anos da Barbie. É. Os Hot Wheels, acho que agora tá em 54 anos. Se não me engano. Vai fazer em 2022. Não lembro de cabeça. A Barbie, ó. Sessentinha já, hein. Caraca. Já é uma senhora. A Barbie. E tem uma bem bacana que eu já mostrei pra vocês. Bem especial. Do meu amigo Itamar. Customização muito linda. Que é essa da Barbie aqui. Tô louco. Olha o Instagram dele aí, ó. Segue lá. Fortalece lá, galera. O cara é top. Olha o atrás da cartela. Que bacana, ó. E é duro, hein. Cartela rígida. Não dobra fácil, não. Esse dia eu tava organizando aqui a coleção. Aí eu separei essas aqui pra mostrar pra vocês. E tem um caminhãozinho lá que eu tô doido atrás. Se alguém souber, já me marca nas redes sociais lá. Beleza, galera? Não perde tempo, não. Bom, vamos ver o que eu consigo mostrar pra vocês aqui antes de finalizar esse vídeo. Ó, galera. Peguei ali no guarda-roupa. Uma caixa que eu ganhei. Provavelmente é uma caixa customizada, tá? Que tinha miniaturas aqui, ó. Aqui eu tenho algumas miniaturas que eu separei, ó. Essas aqui acho que vão tudo pra broca, viu? Tem um projeto de customização que eu quero fazer. Eu tô juntando algumas T1. Já faz algum tempo, já. Vou nos eventos, compro algumas que eu acho barato. Superman, Star Trek, são as mais simplesinhas. Essa daqui, ó. Tá no blister meio amarelo. Mas a cartela tá top. Deixa eu ficar com cuidado pra não dar nem ficar, né? Que eu sou desastrado. Essa daqui, galera, tem um valor sentimental muito grande pra mim. Por isso que eu não vendi ela até hoje. Isso aqui foi o primeiro super que eu achei na minha vida. Primeiro e único super que eu achei na gôndola. Esse Porsche 934.5. Uma miniatura muito bacana, muito top. Paguei R$10,00 na época, achei aqui em Osasco numa loja muito top, cara. Guarda essa miniatura aqui com muito carinho, com muito carinho mesmo. Muito show. Então vamos abrir a caixinha aí pra mostrar pra vocês. Antes de abrir a caixa, galera, ó. Vou deixar aqui, ó. Em cima da caixa o endereço do Universo Hot Wheels. Galera, tem um site muito bacana com venda de miniaturas. Bastante itens aí colecionados, bastante carros em miniaturas. Muito bacana. Vale a pena conferir o site lá do nosso amigo Igor. Pode comprar, site de confiança. Recomendo, já comprei lá. E o cara é gente boa demais. Atendimento de excelente qualidade. Voltando aqui. Bora. Já fiz o merchan do meu amigo. E vale muito a pena. Tem essa caixa aqui. Até vir ao contrário aqui. Tem esse pack. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Não me lembro. Pack de 2009 da Volkswagen, ó. Muito louco esse packzinho aqui. Muito show. Tô guardando aqui que não cabe mais em cima da prateleira. Fica em cima da prateleira. Não cabe mais. Coloquei outras três em cima das três que eu tinha. Esse aqui é a variação de teto. E esse aqui não tem o teto. Tá vendo? Não tem o bagageiro no teto. Esse tem. E esse daqui não tem. É a parte de cima ali. Bom, aqui eu tenho. Ó, tá vendo? Essa caixa aqui foi feita pra colocar miniaturas mesmo. Aí tem mais algumas aqui. Mais algumas T1. Que vai pra faca. Essa aqui eu tô mostrando. Algumas miniaturas que ficam guardadas aqui no fundo do baú, galera. E essas são as minhas miniaturas. Deixem ideias aí, galera. O que que eu faço com isso aqui? Faço uma miniatura exclusiva? Daré miniaturas? Quem sabe? Qual um tema bacana? Vou fazer uma custom. Tô querendo. Tô juntando esses aqui já com um projeto em mente aí do Daré miniatura já faz um tempinho. Quem sabe a gente não faz e não sai do papel. Bom, galera. Se você gosta dos nossos vídeos, já deixa aquele like bacana. Se inscreve aí no canal e principalmente compartilha com os amigos aí. E muito obrigado. Já somos mais de 1.200 inscritos aqui no canal. Muito obrigado de verdade, de coração. Muito obrigado a todos que acompanham o canal, que acreditam. Juntos somos mais fortes. Valeu, galerinha. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo até o final. E toda semana tem vídeo novo. Ativa o sininho aí. E até a próxima. Valeu.